Fala galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui no Jogo do Russo O Super Bell Adventure e para mais um vídeo e hoje nós vamos para a continuação da nossa série Analisando NPCs Parte 7 E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal E hoje galera nós vamos analisar os dois NPCs que é o Tristópio Porque no vídeo de analisando NPCs como os coelhos eu esqueci do Tristópio Porque ele também é um coelho, vou analisar também os tipos de abelhas Não vamos analisar abelha rainha porque nós já analisamos ela na série Analisando Boses Olha, existem três tipos de abelhas Que é a abelha rainha, que a gente já fez abelha normal E a Maybe, que é uma... Ela é uma abelha, só que ela é uma abelha atendente de barraca A Maybe só existe na coméia, nunca existiu em outro lugar Ela vende os itens aqui na coméia Então já vamos começar a nossa série Então vamos lá Já estamos Primeiro é a cabeça Literalmente não mudou Galera, e fiquem espertos porque hoje eu vou mandar salve para todo mundo que comentou nos vídeos passados Faz tempo que a gente não manda salve Então hoje nós vamos mandar Assista o vídeo até o final pra ver se vocês vão ganhar salve Basicamente é a mesma coisa das duas abelhas Olha, vamos ver aqui os detalhes Olhos, sobrancelhas, nada É boca, nada Cor, nada Formato de cabeça, nada Anteninhas, nada Agora vamos ver se atrás tem alguma coisa Ih, não tem A única diferença aqui desses dois tipos de abelha é a cartola da Maybe Eu acho que quem é vendedor de barraca tem que usar uma cartola Mas nem todo mundo, né? Porque o Tristop não usa Essa cartola, galera, devia vir como item pra gente usar Seria legal Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam Ou que essa cartola entrasse no jogo pra gente usar Agora vamos dar uma olhada nessa cartola direito Eu coloquei arco gigante pra ninguém reclamar Então, ó, embaixo não tem nenhum buraco pra colocar na cabeça Eu acho que eles passam super cola e deixam ela colada Basicamente essa cartola não tem muito segredo Parece igual a do Capitalos e a do Capítulos Será que a Maybe é parente do Capítulos e do Capítulos? Porque vocês já viram na barraquinha dela? Tem um Capítulos e um Capitalos Igual na barraquinha do Capitalos e do Capítulos, né? Eu não sei, galera Aí ela colocou um item, né? Da barraca dela Deixem aqui as suas teorias aqui nos comentários Eu vou colocar uma cartolinha bem pequenininha na gente Pra gente testar, pra ver se vai ficar legal Peraí, eu já volto Basicamente, galera, seria assim que ia ficar o item Olha isso, ficou até que legal Quem gostou, deixa aqui nos comentários Eu sou urso senhor de cartolas Mas já imaginou vir mais blusas? Porque tem poucas blusas Tem o macacão do cientista Tem aqueles outros lá Mas não tem outros, tipo um que cobre as mãos Não, agasalho Então, não tem mais agasalhos Eu acho que só tem dois Agora vamos ver o corpo dela como que é Nós já vimos isso aqui na análise do boss Mas vamos ver de novo, né? Já que a gente tá vendo as abelhas Olha aqui como que é As asas são bonitinhas, né? E de uma pra outra, galera, não muda A única diferença é a cartola Então... Ah, e na abelha rainha é só a coroa e os olhos Só Quem não assistiu a série Eu Analisando Bosses Entra aqui no canal que vocês vão procurar Analisando Bosses Aí vocês vão achar a série Eu analisei literalmente todos os bosses Do Super Bad Adventure Olha, a abelha aqui já está completa E no final vocês deixem aqui nos comentários Qual foi o que você mais gostou O que eu mais gostei foi o da cartola Antes da gente sair Vamos olhar as duas completas Galera, aconteceu um acidente ali, né? Que a abelha tava fazendo... Que a Maybe tava fazendo mágica Aí, sem querer, ela não conseguiu mais consertar Olha isso que que aconteceu com esta abelha Essa abelha não tem como mais A cabeça da bicha soltou e ficou caindo Já era E a diferença é que essas abelhas As abelhas normais Atacam a gente Mas a Maybe não ataca Porque ela é vendedora E ela tem outra diferença Que ela olha pra gente pelo menos E ela não gosta de ursos também não, galera Porque vocês... Se vocês lembram Quando ela... A gente vai pegar algum item da barraca dela Ela fala que tem nojo de ursos Mas... Agora vamos lá ver o tristópio Agora vamos lá, galera Já estão aqui Agora vamos ver o tristópio Primeira parte é a parte de baixo Da boca É igualzinho a boca do coelho Eu acho que o tristópio e o coelho Só muda alguns detalhes E a cor... Olha isso aqui, ó É igualzinho Quem assistiu o vídeo anterior A gente fazendo análise dos coelhos Deixa aqui nos comentários Então deixe seu like Se inscreva no canal E vamos lá Nessa parte aqui Não tem muita novidade Agora Não dá pra... Nada ali As principais diferenças Estão na parte de cima Olha O primeiro detalhe São os olhos O olho do coelho normal Não é assim O tristópio é diferente Dos coelhos normais Por causa desse detalhe aqui Sobre os olhos Que os olhos dos coelhos normais É a bolinha branca E a preta E pronto Já o tristópio É um espiral Parece que ele está Empenotizado Ou está empenotizando alguém E tem a cor também Que todo mundo está morrendo Saber agora O brinco que ele usa Outro detalhe Um triângulo Peraí Ou uma pirâmide Peraí Uma coisa que tem igual E essa pirâmide É É lá no deserto Na verdade Lá no arcade Não tem aquele mapa da pirâmide Da corrida E não tem uma pirâmide escondida Então Será que isso é mais um mistério? Galera No Super B Adventure É cheio de mistérios Envolvendo pirâmides Pode ser que há alguma Easter Egg Envolvendo isso Ou pode ser que não tenha nada a ver E ele errou Ou isso aqui Deve ser um detalhe de amassado É Então aqui está a boca do tristopio Eu acho que a sobrancelha dele Também é diferente Dos outros coelhos Agora vamos ver a orelha E depois a gente vai ver os olhos É igualzinho os coelhos normais Só que muda a cor A gente não precisa mais ver Tanto detalhe aqui Que não tem nada Quem assistiu o vídeo A gente analisando os coelhos Deixa aqui nos comentários Qual você prefere O coelho ou o tristopio? Eu já falo que eu prefiro o tristopio Aqui está o olho dele Que é o espiral Olha isso aqui Meu Deus Se você ficar olhando por muito tempo Você vai ser hipnotizado E o olho fica girando Vamos lá ver ele gigante E olha como que fica Meu Deus Ó Vou ficar olhando pro olho dele Por um minuto 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E agora vamos mandar salve Para todo mundo que pediu nos vídeos passados E antes da gente mandar galera Eu quero mostrar essa coisa aqui pra vocês Finalmente chegamos em 200 mil inscritos galera Muito obrigado a todos vocês que me acompanham por muito tempo Muito obrigado aos novos inscritos que chegaram no canal Se não fosse por vocês que assistem meus vídeos Deixa o like, comenta A gente nunca teria chegado em 200 mil inscritos E domingo eu vou fazer um vídeo especial de 200 mil inscritos Olha galera Vem um inscrito novo E domingo galera Eu vou postar um vídeo Comemorando os 200 mil inscritos Agora vamos lá para os salves O primeiro salve é para Miguel Ele disse que ama meus vídeos Muito obrigado Miguel Salve para Manu Sempre está comentando salve para Gui Que é Guilherme Que ele sempre comenta também Salve para Adria Kauan E ele falou que gosta muito dos meus vídeos Salve para Pedro Victor E galera Teve alguns dias que não deu para me mandar salve Porque eu gravei correndo Então não deu tempo Então Salve para Hayam Salve para Rubi Salve para Manu Bolo Fofos E tem muitos inscritos que estão me dando parabéns pelos 200 mil inscritos Na verdade eu que agradeço vocês Se não fosse vocês não seria possível eu chegar nesses 200 mil inscritos E agora nossa próxima meta vai ser 300 mil inscritos Devagar e sempre Salve para Thalia e a prima dela Tayane Salve para Jonas Salve para João Pedro Ó pediu salve aqui mas não deixou o nome Ó Davi Miguel Salve para Davi Miguel Salve para Ana Júlia Salve para Isabela Débora que é a mãe de Lorenzo e Enzo Pediu salve para eles dois Então salve para Enzo e Lorenzo E obrigado por assistir E obrigado por assistir Rafaela Gui Salve para Tayane Calopsita Games Que está sempre comentando nos meus vídeos Salve para Samuel Game Pro E para a irmã dele Gabi Salve para Vinícius E ele falou que nunca ganhou um salve Mas hoje ele vai ganhar Então salve Vinícius Yasmin Vitória Outro Vinícius Ele falou ou ela falou Que sempre assiste meus vídeos Mas não deixou o nome Mas salve de qualquer jeito Salve para Arthur Enzo também salve E ele falou que gosta de Roblox A mãe de Dante pediu um salve para ele E ele tem 6 anos e gosta muito dos meus vídeos Então salve Dante E obrigado por assistir